Música Meu amorzinho e lindos do mundo, tudo bem nenenzão? Olha só, vamos de mais uma abertura aqui ó, da caixinha Avon Olha mais linda do mundo, se você gosta de abertura de caixas da Avon Já deixa um like e se inscreve aqui no canal porque a gente sempre vem com aberturas de caixas da Avon Tá? Então já se inscreve, fica por aqui se você gosta, se você tá começando a revender, tá bom? Se quer conhecer mais produtinhos, tá? E a se inscreve fica por aqui, vamos começar Ó, caixa maravilhosa, não é tão grande dessa vez, vou abrir aqui, tá? Lembrando que aqui não é só minhas coisas, tá bom gente? As minhas amigas acabam comprando de mim Eu comecei a revender Avon pra consumo próprio por causa do canal, né? Mas aí sempre estende pras amigas, né? As amigas... Ai! Purei meu dedo As amigas sempre querem comprar também Ó, abri aqui Já de cada com meu shampoo Aqui ó Vamos lá, que shampoo que é esse? Nosso shampoo grande 400ml, liso supremo Vou fazer um vídeo aqui no canal Usando meu cabelo Só com a Avon, tá? Já comprei a máscara, já comprei o shampoo, tem o condicionador Então vocês já ficam aqui no canal, já se inscreve porque eu vou gravar Inclusive eu acho que eu vou lavar no cabelo hoje E já vou usar tudo da Avon, tá bom? Então vai ser bem bacana esse vídeo Então aqui eu comprei o shampoo prolonga, efeito liso e combate o frio Vamos ver se ele é cheiroso Tá fechado, não tá terminado Eu amo os produtos de cabelo da Avon Bom, quando eu fizer esse vídeo de cabelo Eu vou falar a fundo dessas composições que são tops Tem um negoção aqui, ó Uma novidade, escrito novidade Olha, gente Essa aqui é essa bomba, né? Olha que legal Um jornal Falando de novidades, lançamentos, valores Olha que legal Adorei isso aqui, gente Que bacana Olha As revistas, né? Olha, pedi negócio Esquidia da campanha 303 Ai, gente Esses aqui são meus Comprei coisinhas pra casa Como sempre, né? Vocês sempre sabem que eu amo coisinhas de casa Comprei esse kit, ó Deixava ficar a faquinha ainda maior Olha que fofo Muito bonitinho esse kit, gente Jogo com três utensílios de cozinha Kit, utensílios Olha Que legal Será que funciona? Será? Ó, comprei esse daqui também Esse também é meu Do Masterchef, ó Pra pincelar os meus pães Ou pra untar a forma, né? Ó Muito legal Deixa eu abrir ele Vamos abrir Ó, que legal É da Masterchef Uma qualidade boa, sabe? Ó, esse daqui é duro Muito legal Vou passar Manteiga, né? Pra untar Ou óleo, sei lá Gostei Ó Do Masterchef Porque eu também achava O Masterchef Temos aqui também Uma mini panelinha De micro-ondas Que eu também achava Que era maior Mas não é Gente, isso aqui é de brinquedo, né? Ó Ah, é cheio de brinquedo, cara? Imagina o micro-ondas Gente, vou brincar com isso daqui, ó Ele vai querer ir pra ela Eu vou querer ver Olha aqui Eu jurava que era maior Gente, fui enganada Eu não fui enganada não Porque eles põem a medida certinho Na revista, né? Gente, eu que sou lera Daí não sei Não tenho nada Daquelas medidas Mas ó Pequenininha De boneca Temos aqui também Um delineador Preto Da Colortrend Ó Do irmãozinho Esse daqui das minhas amigas Temos também Que isso? Oxi Ralador de alho Masterchef Acho que esse também é meu Porque eu comprei só coisinhas de casa Vamos abrir pra ver É meu mesmo Ó Ralador também da Masterchef Tô falando pra vocês Que eu tô me achando A Masterchef Ó Você coloca o alho aqui dentro Aí depois você vem aqui, ó Ralando Será que dá certo, gente? Alguém tem Já quebrei Eu não quebrei não Ah, não Você bota o alho aqui, ó Olha aqui dentro Aí você empurra com esse daqui, ó E vem Ah Legal Legal Gostei Ó Da Masterchef Vou usar Vamos ver se vai prestar isso daí, né? Temos aqui um perfume da 4Way Infinite Esse perfume é meu querido Da vida inteira Mas esse não é meu Da minha amiga Olha só, gente E esse tá vindo agora Uns frasquinhos novos, né? Atualizados Eu não tenho esse Um frasco novo ainda Minha amiga comprou Mas esse perfume é da minha vida Sério O melhor perfume da vida é da Avon Da Avon da minha também, né? Aí essa mesma amiga pediu também O Petite Atitude B A Elisinha tem, né? Que é meu Mas ela pegou pra ela Ó, ela pediu um também Pro dia de dia Ela falou Esse daqui foi o meu pai Ele comprou um kit da Musky Freeze Eu acho que é pra dar pro meu avô Eu acho Ó Vem o perfume da Alcolônia Olha Vem a da Alcolônia Vem o shampoo, corpo e cabelo Ó E vem também o desodorante Ó Então é aqueles kitzinhos de Natal, sabe? Meu pai comprou Eu acho que é pra dar pro meu avô de Natal E aqui temos um kit Eu amo esses kits de Natal da Avon É muito legal, né? Temos aqui também O que que é isso? Ah, esse daqui é meu também Uma sombra Longa duração A que eu peguei foi a Bronze Imortal Ó Da Mark Aqui, eu tava louca nessa sombra Ó Eu vou até abrir aqui com você Que lindo! Olha Nossa, gente, que bonito Ela é cremosa Olha Será que vai ficar bonita em mim, gente? Será que vai aparecer em mim? Vou fazer um vídeo com ela, tá? Usando ela Algum vídeo de meio que só com a Avon Que eu tô pra gravar Eu uso ela E por último, gente É pouca coisa hoje Porque Eu falei pra vocês Vai chegando caixa Eu vou vim gravar aqui pra vocês Tá bom? Lápis de contorno labial Na cor Scalette Foi lançamento desse lápis Se não me engano Na campanha 19, eu acho Que é um lápis pra você Delinear os lábios, né? Olha a corzinha dele É o vermelho O vermelho sangue É o Scalette Tá? Também da Avon aí E só, gente Foi só Ai, veio uma amostrinha Daquele perfume novo Incandescense É até bom Porque eu queria sentir o cheiro dele mesmo Vou abrir aqui também com vocês Eu não comprei ele no lançamento Porque Pelo cheiro da revista Eu não tinha me empolgado não Pra te falar a verdade Não tinha me empolgado Não tinha me empolgado nem um pouco Então agora que veio aqui Eu vou colocar aqui Vou esperar um pouquinho Ó Esperar secar Aprendi que a gente não pode Esfregar um pulso no outro Vocês me ensinaram Sury Coloca assim, ó E deixa Secar naturalmente Então, pronto Coloquei Vou esperar Enquanto eu estiver mostrando pra vocês As revistas, ó Vem as revistas da campanha 3, né? Que eu falei Deve ter lançamentos aqui Olha esse perfume Sabe que cheiroso? Deixa eu ver aqui Pela revista Ai, gostosinho Hum Cheiro de melancia Cheiro de melancia Que delícia Cheiro de melancia esse Alegria brasileira Lançamento Ai Temos aqui O Aquavive Ele mandou de embalagem, gente Com a impressão Ou são novos Ver se tem algum lançamento Aqui de início Enquanto o perfume vai fazendo efeito No meu pulso Não tô vendo muitos lançamentos não Mas bom Não estou vendo Eu acho que da color trend, né? Que tem aquelas sombras, sei lá Ah, esse aqui também é um lançamento, ó Esse masculino aqui Deixa eu ser cheiroso Ele também é Blue Sunset Ai, que gostoso Nossa Meu pai ia gostar desse daqui É bem o cheiro dele mesmo Ó Cheiro Não É o cheiro dele É, não é Ele ia amar Ai, tem o lançamento da Encanto, olha Hum Isso aqui é fresquinho, gente Fresh Aquele cheirinho de verão Delícia Eu amo pro verão essas coisinhas leves, sabe? Pronto Vamos ver aqui o cheiro Ai, é gostosinho, gente É bem gostoso esse perfume Mas ele É diferente dos outros que a gente tem Sabe do nosso cheirinho que a gente gosta? Ele é diferente Se eu compraria Não sei Talvez eu compraria Mas pela embalagem Ele é cheiroso, sim Mas a embalagem é muito mais bonita Do que ele é cheiroso Entendeu? Mas eu gostei É cheirosinho, sim Meu amor Você gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixar um like bem bonito Bem cheiroso Bem maroto Vai me ajudar aí pro YouTube Saber que vocês gostam desse tipo de vídeo E mandar notificações pra vocês Vou deixar aqui meu Instagram Pra vocês lá me seguirem, tá bom? O link também tá aqui embaixo, tá? Pra gente poder ficar mais junto Conversar mais aí pelo direto E é isso Um beijo enorme No seu coraçãozinho É lindo A gente se vê aqui no próximo vídeo, tá bom? Bota aqui embaixo A sugestão de vídeos da Rabon Que eu faço assim Um beijo E até a próxima liga Tchau Tchau